Olá, bom dia, amanhã de domingo e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas até as 9 horas da manhã, você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas meu nome é Fábio Rogério e estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda afinal de contas eu estou na Honda Gabivel, tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul com as ofertas mais incríveis para você fechar o ano e começar 2018 com um novo carro na sua garagem olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui nos seminovos da Honda Gabivel esta Mitsubishi ASX, é uma 2.0, o ano dela é 2012, é câmbio automático 4x4 por R$ 56.990 apenas R$ 56.990, agora olha só este Honda CR-V, modelo LX 2.0 este é um câmbio automático, o ano dele é 2010 por R$ 47.990 apenas R$ 47.990 agora olha só esta Hyundai X35, é uma 2.0 câmbio automático o ano é 2011 por R$ 56.990 apenas R$ 56.990 manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel mais uma super oferta, Hyundai Tucson, é uma 2.0 câmbio automático o ano dela é 2013 por R$ 41.990 apenas R$ 41.990 agora olha só este Cross Fox 1.6 é o modelo G2, o ano é 2014 por R$ 40.990 apenas R$ 40.990 agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel nós preparamos para você este Ford Fox 1.6 é um 2012 por R$ 32.990 apenas R$ 32.990 então você quer trocar de carro quer fechar o ano com um novo carro na sua garagem fica aqui, fica comigo porque até as 9 horas da manhã eu estou aqui na Record com as ofertas mais incríveis preparadas para você e até as 9 horas da manhã